Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima Roda a Vinheta Oi pessoal, e o vídeo de hoje, galera, é arrumando o meu MaxSport 2024, né gente? Mas antes de começar esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é o que? Família Roda a Vinheta e Lima Roda a Vinheta Então, agora começa esse vídeo, porque tá muito legal E galera, vamos começar a pôr esse estômago, temos dois estômagos Mas eu vou mostrar primeiro isso Então vamos lá, abrindo ele Calma gente Aqui, é assim Ele tem esses elásticos e esses também E a parte bala, né? Então, vamos começar, galera Calma aí, sim Marcou texto aqui Então vamos lá, vem Vamos filmar aqui Nessa parte, eu não faço a mínima ideia do que eu vou colocar Porém Eu acho Que eu vou começar a pôr as canetas em gel Que eu já vou pegando aqui todas Não sei se tá faltando, porque a gente jogou tudo aqui em cima Bora pra arrumar, né? Aí, a gente vai começar com essas canetas aqui arrumando E eu vou colocar aqui e já já eu mostro pra vocês Deixa eu colocar aqui, galera Calma, meu povo, vai dar certo Aí eu vou colocar uma pra cima e uma pra baixo Porque senão não vai conseguir, entendeu? Não dá o contrato, não é isso? Não dá o contrato Aí, tá faltando mais dessas canetas aqui, gente Alguém ajuda a encontrar aqui, pelo amor de Deus Procurando canetas, vamos lá Cadê tem gel, galera? Cadê? Tu tá vendo, mãe, caneta assim? Sim, tem uma rosa aí, perto do laranja Pé do... da cola bastão Cola bastão Ah, tô vendo Essa daqui Qual? A outra Procura perto da cola bastão Gente, cadê? Essa daí não tá comendo Bom, então eu não achei mais Achando tudo Pera aí, pera aí Vai dar certo Olha Pronto, não? Não, tá faltando mais duas Certeza? Não, acho que já foi todas Foi, não Tá, então tá com ela na mão Essa lara, essa limão, né? Achei Branca Gente, eu fico perdida nessa bagunça Foi Vamos lá arrumando Acho que foi Vamos lá arrumando o estojo Vamos pegando aqui E vamos colocando nesse pitidinho aqui Tá faltando a verde água Ah, não, ela tá aqui Aí a gente pega Olha como está ficando, galerinha E vai colocando assim Entendeu, galera? Aí aqui nós temos esse outro kit Tá faltando a preta, gente Deixa eu olhar Que é a preta? Essa? É essa Olha aí Achou Calma, gente Aí vamos colocar essa daqui Que não é do kit Mas eu vou colocando aqui Tudo caneta em gel Aí, deixa eu ver Lapiseira E mais uma coisinha Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Procurando Cadê aquela Achei E uma caletazinha Azul E cadê a outra De preta E essa parte ficou Exatamente assim Top Muito bem Ficou muito bonito Agora vamos para os marca-textos Vamos achando aqui tudo Me ajuda aqui, mãe Não, vai mais pra trás Eu já sei O dia que eu podia Vamos organizando aqui tudo, né? Pra ficar mais fácil De achar as canetas Né, galerinha? Isso mesmo, galera Vamos lá Até aqui, ó Relaxou Vamos colocando Esses marca-textos Tudo aqui, gente Eu não vou fazer por ordem de cor Porque eu não sei E fica meio estranho Quando eu faço por ordem de cor Mas Eu vou colocando aqui E se eu faço Esses marca-textos Tu vai me dando Vem, a galerinha Marca-textos Eu acho que É Tem um verdinho Isso Pronto Só me enchei Tá faltando muito marca-textos Não Tem só esse Mas tá faltando Não Só tem esses mesmo Não Tá faltando Pera aí, gente Vamos procurar aqui Esse marca-textos Galerinha Achei Achou Achou Aí aqui nós temos Esses marca-textos Tá faltando Só mais um, ó Mas depois a gente procura Mais um ainda? Sim Nossa Tá difícil, viu, gente? Muito Bom, vamos lá Essa parte ficou assim Vamos mostrar aqui pra galerinha Como ficou Tá faltando só esse daqui Muito bonito, gente Agora vamos pra parte mais difícil Que é a parte baú A parte baú A gente vai começar com É Esse negócio aqui Marca-texto Marca-texto Deixa eu fazer o espaço aqui Que é melhor assim Porque fica mais apoiado Isso Aí Esse marca-texto Esse marca-texto Esse marca-texto também Aí Cadê os post-its? Tô achando E vou colocar Todos aqui dentro E vou colocar todos aqui dentro Tá faltando um post-it Um post-it Um post-it Um post-it Vamos lá procurando post-it, galerinha Cadê o post-it? O que é o post-it? Meu Deus do céu Cadê? Tá aí, ó Virado Achei Achou Outro post-it Meu Deus Quase não sai Embaralhei toda também Vamos lá Os post-its Estão aqui Agora Grão-peador Pera aí, gente Deixa eu arrumar aqui Tchau O grão-peador aqui Aí Deixa eu ver Deixa eu pensar Esqueci Corretivo em fita Corretivo em fita Vamos colocando aqui Do ladinho O refil Em fita Falta mais outra Outra Mais uma Tá do teu lado Essas Lapiseiras Bem diferentes Calma, gente Tem que ser milimetricamente bonito Foi Aí Nós também temos que colocar aqui Apontador 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 Galerinha Vamos procurar Isso daqui Que é Grampos A coisa é subir na cama, gente Vamos lá terminar Porque senão a coisa bagunça tudo Olha aqui Tá tudo bagunçado já Olha aí Como é que tá isso, gente Deu certo não, gente Pera aí Tem que ser outra fileira reta Mas eu preciso de concentração Calma Paciência É isso aí, galerinha Aí é que a gente vai colocar Essas lapiseiras aqui Olha a cor aí, galerinha Quero subir Bora lá Gente, eu não tô conseguindo Arranjar um lugar Pra essas lapiseiras Então tira elas E coloca outras Vamos lá É isso mesmo Continuando Deixa eu pegar aqui as borrachas Tá faltando mais duas Cadê? Mais uma Vamos procurar Aqui uma Falta mais uma Aqui uma Não, essa daqui Achei Pronto Todas Vamos colocando aqui, ó Aí O que mais? Esse, esse Esse daqui Também Tudo aqui, galera, ó Calma Que ainda tem mais Essa borracha aqui Calma, meu povo Vai dar certo Vai dar tudo certo Não sei O que colocar Que eu peguei Essas lapiseiras agora O lugar ideal Pra colocar elas Vamos ver Como é que tá ficando aqui Galerinha Esse estojo Bem arrumadinho Organizado Isso aí Vamos lá Continuando Aí aqui Eu vou colocar o refio Corretivo Corretivo Cola bastão Cabe não O negócio de coração Apontador Eu quero esse kit inteiro agora Está do seu outro lado Saiu a ponta Quebrou Quebrou, galerinha Olha aqui Nossa, olha isso, gente É muito frágil Quebrou, gente De verdade Não dá pra ver foca na mão Olha isso, galerinha E aqui a ponta A gente vai montar E vai dar certo Ó Muito bem Vamos lá Continuando Vamos lá Vamos pegando aqui o kit Uma, duas, cinco, seis Sete, oito Nove Dez Está faltando duas Dez Não tem mais Tem que ter Bom, está aqui, ó A outra Não Gente Vamos procurar aqui, né No meio Dessas Esse daqui já está um kit Né Aqui, achei Achou Muito bem Agora a gente vai pegar Olha a carinha dela Essa daqui vai colocando aqui Entendeu, galera Ó Já ficou o espacinho que eu coloquei A gente pega e coloca isso aqui por cima Muito bem Entendeu Mostrando de novo Mostrando de novo Olha onde ficou a caneta E ainda cabe mais uma coisinha aqui Deixa eu ver Uma borracha Vamos lá Pronto Aí, ó Ficou assim essa parte Vai Olha a carinha dela, gente Querendo subir Olha, a outra parte ficou assim E assim Agora pro outro estojo Vamos lá E no final Vamos ver os dois juntos de novo E vamos bagunçar e arrumar tudo de novo No outro final Vai Vamos lá Agora vamos organizar essas canetas aqui Todas Vamos começar Uma Duas Calma Três Quatro Não coloquei a faca ainda Cinco Seis Sete É muita caneta, gente Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Agora a gente arruma Quatorze canetas já foram colocadas aqui nas liguinhas Aqui no estojo, galerinha E a Chloe querendo subir Que coisa mais linda, gente Vamos lá Continuando Calma Vídeo De material escolar Dois mil e vinte e quatro Completo, né Completo, galerinha Vamos lá Continuando Vamos lá E aqui nós colocamos já As outras canetas Que estavam faltando Não, não gostei Peraí Nossa, gente Nossa Ela está tirando tudo de novo Calma, gente Vai dar certo Eu acho que esse daqui Está com ela Não gosta da arrumação No estojo Está colocando tudo de novo Olha como fica mais bonito Então vamos lá Vamos ver Mais bonito aqui Não fica Olha como fica esse Sim, sim Vamos lá Esse neném querendo subir Mamãe Agora aqui, ó Meu Deus Gente Ela pulando Olha, gente Olha Que fude, neném Já vai, tá Mamãe já pega Aí, gente Ó Oxi Deu tudo certo Ficou assim Ótimo Continuando o nosso vídeo Essas canetas aqui Expiro Expiro Caneta expiro, gente Suspiro Suspiro Parece, né Bem parecido E vamos lá Colocando aqui todas Mais canetas Está faltando Esse daqui aqui E esse daqui aqui Por quê? Porque falta Colocar esse daqui Aí, falta só mais uma Que eu vou colocar Essa daqui Bem aqui Pronto Essa parte Ficou assim É isso aí, gente Agora Agora, pra parte Vamos começar Com os lápis de cor Com os lápis de cor Que vai ficar aqui E aqui, galera Achou Outro marcanteiro Achou Muito bem É muita coisa Gente A gente fica Embaralhada com tanta cor Aí, essas canetas Vai ficar aqui Eu achei Elas também E essa Essa daqui também Cadê? Gente, cadê A caneta preta? Não sei mais não Mas achei Eu glória Aqui Essas duas aqui também Aí nós colocamos Essas coisas Por cima E fica perfeito Aí Continuando Segundo estojo, gente Continuando, né Nós temos Grafites Os grafites Não é isso? Vamos colocando Todos aqui Que são ponta de lápis Oxi Que cartucho é esse? É da caneta preta Que quebrou Calma aí Vamos consertando Aqui agora Agora Achei A bichinha Foi Montando a caneta Vamos lá Ainda tem mais caneta, gente Aí Aqui nós temos Cola bastão Nós temos Tesoura rosa Sem ponta E essa parte aqui Fraca Com um parafuso No meio Para você colocar É isso aí, galerinha Vamos lá Tem mais canetas Galerinha Gente Ela adora fazer Vídeo de caneta Borracha lápis Lápis de cor canetinha Olha Ela ama Material escolar Gente Vocês não tem noção Como ela ama Material escolar E é isso aí E os cadernos aqui Que já foram mostrados Né E os outros vídeos E ela está terminando De montar ali Que nem cabe Coisas mais dentro E ainda faltou Um marca texto Ah, e esse daqui Ficou organizado Aqui dentro Caiu O marca texto Nem cabe, gente De tanta coisa Nem fecha Olha isso, gente Não fecha Fecha Será? Nossa Nossa, não vai fechar Será? Será? Fechou Fechou Nossa Quase não fecha Agora a gente Pergunta de coisa Não Vamos lá Vamos lá E esse daqui Ficou assim Perfeito Vamos ver Esse daí dá pra fechar Tranquilo Quase, né, gente Quase, né Tem que dar um empurrãozinho Mas qual é o maior Desses dois aqui? E é isso aí Então Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Então Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado E se inscreve no canal E adianta E nos dá E nos dá E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau